Hoje eu vim andar aqui em São Bernardo O meu pai me encontrou aqui, ele tá de Babá, da Sky Em algum lugar por aí com ela As meninas tão aqui também E a gente vai dar uma leitinha Esse aqui é o Grilo E ele tá lançando uma bermuda que é Saint Tropez Skateboard Levanta aí, Grilo E ele também tá lançando uma linha de suplementos pra musculação Me explica porque você fez esse bigode, mano Puta, Karen, não tem nem explicação Estilo Grilo de ser Adoro, adoro Quanto você cobraria pra dar um abraço nesse menino Com essa camisa suada? Skateboard é um bagulho muito da hora, né? Porque tem vários estilos, tem os punk, tem os nerd Tem até os sem estilo, estilos e sem estilos Olha, esse aqui é meu amigo de longa data Alanzinho, e ele dá aula de skate Quanto na sessão, Alain? Ah, esse aí a gente tem que desenvolver inbox Mande aí no comentário aqui, ó Qual sua roupa? Você tem o canal? Você não tem canal? Então pode falar comigo mesmo R$250,00 a hora Que aí eu fico com R$250,00 pra você Que tal que você dá aula, tá bom? Valente? Tá fechado Legal E esse aqui é o Sr. Barriga E ele vai ensinar pra gente como é que dá um 50 Olha lá esse cara onde é que tá com o papito De roupinha de astronauta Que ela veio me assistir andar Qual é a pauta? World Skate Day, campeonato no mesmo dia Que maravilha, skate feminino já não tem oportunidade Quando tem os caras marca tudo pro mesmo dia Olha só quanta menina que tem aqui E nem se são feminina hoje Tá vendo? Não importa o que elas façam Vai Thaisão Vai, 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 vai Ó, arrumou, arrumou e foi Vai, segura aí e me filma que daí eu vou na sequência Que meninas não me filma Meninas, meninas serão vencidas Vai, segura aí Vai, segura aí Vai, segura aí Vai, segura aí Oi, astronauta Oi, astronauta Oi, astronauta Pra que planeta você vai? Pra que planeta você vai? Ai, vovô vai raptar você Ela fica assim Socorro! Gente, é isso aí, eu vou embora Porque, né, sou uma mãe de família Eu não posso ficar muito tempo Fazer essa coisa de vagabula Então, assina aí o canal Vai, segura aí Qual é a pauta? Skate day e campeonato no mesmo dia Ah, que maravilha Skate for menino já não tem oportunidade Quando tem os caras marca tudo no mesmo dia Marca, é Mas tudo bem, a gente faz o campeonato a tarde Pra todo mundo vim competir No dia de manhã a gente vai no Skate Day Tô aqui de cara 26 de junho